Pra alegria das bebês, é ruim que mais uma vez Eu não dou certo com ninguém, nunca vou me relacionar Culpindo filha da puta que não sabe trabalhar Até que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai botar pra você Mec, mec, nós fomos em defesa Ela quer papai da casa amiga, eu busco ela pro meu laje Só a puta do golpe, louca de cana Ela quer papai da casa amiga, eu busco ela pro meu laje Só a puta do golpe, louca de cana Ela quer papai da casa amiga, eu busco ela pro meu laje Só a puta do golpe, louca de cana Ela quer papai da casa amiga, ela mandou o ex-otário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Lá vai ter festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu Chudou e capô tranquila, ela desceu Ela bebeu Chudou e capô tranquila, ela desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Ela bebeu Chudou e capô tranquila, ela desceu Ela bebeu Chudou e capô tranquila, ela desceu Ela bebeu Chudou e capô tranquila, ela desceu Ela bebeu, chudou e capotou que ela desceu Ela bebeu, chudou e capotou que ela desceu Desceu, desceu, desceu Ela bebeu, chudou e capotou que ela desceu Ela bebeu, chudou e capotou que ela desceu Nós já tráficou de tarde pra comprar o pão de dia Juro, aprende de verdade que sempre tem outra saída Mas essas minas são covarde, gostam só de quem tem viragem Tem que ver o que ela faz, mando ver o que tá em cima e ela se envolveu Olha pra cara fofa dela, olha pra bunda gigante Olha pras amigas dela e vê se não é interessante Vai dar um sentadão pro bonde, vai dar um que cada um pro bonde Joga a bunda pra recadela que os pit butaca o fome Vai dar um sentadão pro bonde, vai dar um que cada um pro bonde Joga a bunda pra recadela que os pit butaca o fome Joga a bunda pra recadela que os pit butaca o fome Marcos K, Marcos K, nao tem igual Joga a bunda pro bonde, vai dar um sentadão, sentadão, sentadão No epop, sentadão, sentadão Essa semana estuda Tão, sentadão, sentadão, sentadão No epop, sentadão, sentadão Essa semana estuda Senta não, senta não, senta não No hip hop, senta não, senta não Desce, mano, aí, tudo